E o Bruscão entrou em campo nesta segunda-feira e tirou um pé do Z4. Roda aí. O Brusque tava nem aí pra nada, só uma coisa interessava, os três pontos. Esses jogos em casa a gente não pode negociar, tem que buscar os três pontos. Por isso o primeiro tempo foi só pressão pra cima do Amazonas. O quadricolor assustou o goleiro Marcão algumas vezes. Queiroz inclusive carimbou a trave. Já no lado da onça pintada, o zagueiro Miranda quase aproveitou a cobrança de escanteio. Mas o primeiro tempo terminou zerado mesmo. A gente teve o controle do jogo, acho que os primeiros 20 minutos foi muito bom, a gente poderia já ter aberto pra cá. E na volta do intervalo, o Brusque continuou com a sua pressão, continuou indo pra cima do Amazonas. E de tanto tentar, veio o alívio pro torcedor do time do Vale. Após o passe preciso de Matheus Pivô, Queiroz teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede, decretando a vitória do Bruscão. Eu acho que em todo jogo tem que ter essa determinação e hoje saímos felizes aqui com a vitória e eu mais ainda, poder ajudar meus companheiros com o gol. Vitória importante pro Brusque, porque com mais esses três pontos, agora o time do Vale está apenas um ponto de deixar a zona de rebaixamento. Vamos pra décimo sexto colocado e eu falo pra eles, não adianta a gente querer correr uma maratona em sprint, a gente tem que ir passo a passo. Nós temos agora dez finais pela frente e o aproveitamento de 50% nessas dez finais, a gente consegue o nosso objetivo.